Sem mais especulações, o Internacional anunciou hoje o nome do novo técnico para a próxima temporada. Pelas redes sociais, até que o Colorado tentou fazer suspense. Mas a torcida já esperava pelo que estava por vir. O que seria um vídeo com cachecóis? O anúncio Colorado começou assim na manhã de hoje. A postagem fez alusão ao acessório que o técnico costuma usar nos jogos. No vídeo, Cudê troca sua manta preta habitual para pegar a do Colorado. Muitos comentários surgiram já citando o nome do técnico. E eles estavam certos. Alguns minutos depois, o Colorado anunciou de forma oficial. Eduardo Cudê estará no Beira Rio em 2020 e já dá pitacos do que quer em seu time. Obviamente que ele participa das ideias, participa do plano em relação às características dos possíveis atletas, tanto que saem como que chegam. Mesmo já estando acertado, o Inter esperou o final do vínculo do treinador com o Racing para oficializar o negócio. Cudê chega a Capital Gaúcha na quarta-feira e deve ser apresentado à torcida na parte da tarde. Cudê chega a Capital Gaúcha na quarta-feira e deve ser apresentado à torcida.